Fala amigos, nesse vídeo vamos falar sobre High School Go, o anime fantástico com matemática muito impressionante que envolve jogos. E nesse vídeo vamos falar especificamente pra falar se esse anime tem chance ou não de uma segunda temporada, ou seja, uma nova temporada. E claro, antes de tudo, olha, não se esquece de já deixar aquele like. O like é muito importante e me ajuda pra caramba. E se você for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, tem muito conteúdo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, a segunda temporada desse anime é muito, mas muito aguardada, mesmo que ela não tenha nada confirmado até hoje. Apesar de que parece até que realmente vai ter. E eu vou explicar isso tudinho pra você agora. Bom, a gente sabe muito bem aí que hoje, no dia 20 de março de 2019, lançou aí os episódios extras. O que o próprio Twitter oficial desse anime, ele acaba chamando de sempre um combo, né? Aquele famoso combo de três episódios. O que não deixa de ser mentira, né? Porque, pelo amor de Deus, é realmente um combo muito legal que foi esses três últimos episódios. E daí que, rapaz, gerou agora realmente uma discussão novamente. Porque desde que acabou o episódio 12, a galera já tava nessa dúvida se ele ia ter ou não uma nova temporada. E, bom, vamos lá. O anime, ele, rapaz, vocês não têm a menor ideia. Teve uma incrível, mas tão grande divulgação desses episódios extras. Mesmo depois que acabou, chegou até o seu 12º episódio. Começou aí a continuar, mesmo antes da preparação de tá perto de lançar os três episódios novos. Tava uma divulgação tão grande, mas tão grande. De todo lugar que eu ia, do site do Japão, tava notícia, cara. Tava lá noticiando que esses episódios estavam pra acontecer, estavam perto. Tinha evento acontecendo, o que era fantástico. Falei, mano, pelo amor de Deus. A cada semana era um evento. Até que chegou a semana que ia lançar o anime. O que também eu fiquei meio espantado, porque eu pensava que o anime ia lançar junto com o Japão. E depois que eu fui lá procurar, disse que ia lançar no mês que vem. Eu fiquei meio confuso nessa hora, né? Mas acabou que lançou no mesmo dia que no Japão. O que eu fiquei muito feliz. E daí, depois disso, começou, cara, aquela confusão todinha. De novo, de Team Hidaka, Team Ono. De novo, porque desde aquela primeira temporada já tava acontecendo isso. Até no Twitter lá, no Japão. Em todo um trem de tops, assim, da galera. Team Hidaka, Team Ono. E daí que, bom, com isso a divulgação custou e muito. Até agora continua no Twitter oficial o próprio site do anime. E, bom, o que a gente pode dizer aí. Apesar de que o anime ainda não tem os dados revelados. O que é bem estranho. Eu acho que foi meio que intencional. Porque, como tem ainda os três episódios que tinham pra lançar. Já que já lançou. Eles não liberaram nada. Porque não tinha porquê liberar. Os episódios estes, eles saem junto com o Blu-ray. E como eu não tenho ainda os dados. Não tem como dizer que fielmente, tipo, com muita certeza. Ah, ele vai ter uma nova temporada. Até porque eu vou fazer isso, né? Não vou mentir aqui por causa de visualização ou like. Pelo amor de Deus. E como a divulgação desse anime é tão grande. Pra vocês terem uma ideia. Mano, vou citar outra coisa aqui. Pra vocês terem uma ideia. Uma pequena noção. Esse anime, ele primeiro, ele chegou na TV japonesa. Ele não teve o menor destaque. A galera, tipo, desvalorizou total. Ah, esse anime estranho. Olha. Com uma animação tosca, sabe? A galera começou a desvalorizar total esse anime. Porém, ele ganhou um enorme, um enorme público. Um fã, assim, que viu realmente ali que aquilo ali tinha algo bom. Tinha ali que eles tinham que olhar de um jeito que eles não podiam olhar como eles estavam olhando. E foram aí que a galera também se apaixonou. E aí, a Netflix, ela viu isso. Ela viu como o anime era algo bom. E levou pro catálogo dela. Depois disso, que o anime já tinha terminado, se eu não me engano. Começou a aparecer um monte de gente, né? Que eu tinha feito um vídeo desses três episódios estes que iam lançar. Começou a aparecer a galera. Tipo, depois de um tempo que o anime tinha terminado. Eu fiquei, mano, o que tá acontecendo? Aí fui ver que a Netflix tinha comprado. Ou seja, o que eu disse até agora, nesse vídeo, é pra você entender o que tava acontecendo, né? O que aconteceu pra esse anime ter todo esse destaque todo. Que foi muito grande. Esse anime teve um sucesso gigantesco. Em questão de popularidade. É. Pra quem é novo nisso, não entende nessa questão de nova temporada de anime. Popularidade, assim, não é lá grande coisa. O anime pode ser o maior popular do Japão. Porque é o Japão que interessa. Mas ele pode vender mal. O que é um medo da galera, né? Até o meu próprio medo. Porque eu quero ir muito a segunda temporada. Até porque ele tem material pra adaptar. E ele ainda terminou um final aberto. Ele não escolheu se é a Team Hidaka ou Team Ono. Então ele não teve uma escolha ali. Apesar daqueles contratempos que aconteceu ali. Que ele ganhou da Hidaka lá. E a Ono ficou ali meio naquele negócio, ó ligado? Então esse final aberto aí. Pode também ser. Uma ideia de que possa acontecer uma segunda temporada. Outra coisa é que o tweet oficial do anime insiste e muito. É na palavra combo. Cara, vocês já pensaram? Vocês já sabem que nos jogos, né? Sempre tem os combos. Os combos são utilizados pra quê? Pra derrotar o inimigo de uma maneira mais fácil. Ou seja, mais rápido e conseguir a vitória. Ou seja, isso também pode ser uma indicação de que a nova temporada possa acontecer. Mas isso é só na minha opinião. Eu posso estar aqui viajando. Posso estar falando bosta. Mas enfim. Essas são as possíveis chances que eu acredito que tenha esse anime. Que é grande. Se a gente for parar pra olhar nesse lado que eu falei aqui pra vocês. Os dados, como eu já disse. Falta. Pra poder dizer aqui. Tipo assim. Pra eu ter certeza. Do que eu tô falando. Ó, o anime vai ter nova temporada. Então pode confiar. Então como eu não tenho os dados ainda. Eu não posso dizer isso. Mas eu diria que é. Acredito que a nova temporada possa acontecer. Mas vamos esperar aí os dados. Quando eu lançar eu vou deixar aqui na descrição. Na descrição não. Vou deixar aqui nos comentários. Eu fixo no comentário. Mas cara, sério. Pra finalizar. Se inscreve no canal. Eu recomendo que você se inscreva no canal. Eu sempre trago muita notícia aqui. Principalmente desse anime. E vários outros animes. Então você vai gostar. Dá essa chance. Se inscreve. E caso seja novo aqui no canal. Nossa, eu tô falando de novo. Até me embolei. É muita empolgação. Deixa o like aqui nesse vídeo. Pra me ajudar. Vale muito a pena. Você vai me ajudar pra caramba. Enfim, é isso. Fica aqui meus agradecimentos. Por assistir até aqui. Muito obrigado mesmo. Espero muito que você tenha gostado. E até a próxima. Tchau.